Devido à pandemia, as nossas aulas foram interrompidas. Essa parada realmente foi assim, senti realmente muita falta da nossa escola, do nosso convívio. Foi em Deus, aconteceu essas aulas, tô com saudade de todo mundo, com gente, tô com saudade. A escola é muito importante pra mim e pra todos. Eu amo a minha criança e meus coleginhas. Nesse momento é importante que tenhamos cuidado com a gente e com outras pessoas. E que apesar da distância, a gente se conecte com conhecimento. Um abraço muito apertado pra todos. Estou com muita saudade. Beijão. Tô com saudade. Beijo.